Música O curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Unifates prepara profissionais para criar, analisar, projetar e implementar sistemas computacionais podendo dar suporte aos sistemas de informação em diversos setores das organizações. O mercado de trabalho é bem amplo quando falamos de tecnologia da informação, podendo atuar no desenvolvimento de aplicações desktop, internet web, dispositivos móveis e games. O profissional desenvolvedor de sistemas analisa, projeta, documenta, testa, implanta e cuida da manutenção de sistemas computacionais e softwares. Durante o curso, você vai ter acesso a disciplinas e conteúdos atualizados com as melhores práticas do mercado, e professores com formação acadêmica e profissional que vão te ajudar a conquistar seu diploma de ensino superior. Todo esse conhecimento vai servir para você ampliar seu horizonte profissional e fazer com que se prepare para atuar com sucesso na área de tecnologia da informação. Realize seu sonho! Torne-se um profissional de análise e de desenvolvimento de sistemas. Venha para a Unifatesse! Tchau!